O acidente ocorreu depois das quatro horas da tarde desta quinta-feira na rodovia PR-280 entre Pato Branco e Mariópolis. A batida envolveu este Fiat Dublô com placas de Chapecó Santa Catarina, conduzido por Luciano Cláudio Duarte, de 39 anos, e este Corsa de Registro São Paulo, conduzido por Bruno Andrade Silva, 23 anos. Bruno sofreu ferimentos considerados graves pelos socorristas, principalmente na perna esquerda. Já Luciano sofreu ferimentos leves, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu a ocorrência. O Corsa seguia sentido Pato Branco e a dublou sentido Mariópolis. O Corpo de Bombeiros de Pato Branco atuou no local. Durante o atendimento, o trânsito permaneceu interrompido nos dois sentidos na rodovia. As causas oficiais do acidente ainda são apuradas por autoridade competente.